Transfere aí Juro que não ia mentir Mentiu, mas sua casa caiu Lembra não Cê tem um contrato comigo Na cama que a gente deitou Foi lá que você assinou Foi lá que você se entregou Não se negou a nada Nem deu aquelas clásulas Caiu na armadilha Tá me defendendo ainda E prometeu não me deixar assim Juro que não ia mentir Mentiu, mas sua casa caiu Lembra não Cê tem um contrato comigo Na cama que a gente deitou Foi lá que você assinou Foi lá que você se entregou Não se negou a nada Nem leu aquelas clásulas Caiu na armadilha Lembra não Cê tem um contrato comigo Na cama que a gente deitou Foi lá que você assinou Foi lá que você se entregou Não se negou a nada Nem leu aquelas clásulas Caiu na armadilha Tá me defendendo ainda Caiu na armadilha Tá me defendendo ainda Tá me defendendo ainda Tá me defendendo ainda